Música Música Isso é um campeonato! Contra. Não, não! Não, não! Oh, ele não ficou. Ele não ganhou. Ele não ganhou. Um time. O que é isso? Oh, é isso? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Que nå. Ah, o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu assisti uma Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o fim E nem começou o fim E nem começou o fim Você quer ser rápido como Isaiah Você quer ser rápido como Bird Você quer ser rápido como Barclay Você quer ser como Magick Você quer ser dominante como Shaq Mas eu quero ser como Mike Parked up outside in the old school Then you'll be back with the O.U. Você não vai ser decada por cima da vida Mas sua puta, só a baladinha Você não vai ser decada por cima da vida Mas sua puta, a baladinha Você não vai ser decada por cima da vida Mas sua puta, só a baladinha Mas sua puta, só a baladinha Ero da vida Ero da vida Ero 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O tempo é finalmente terminado. O esporte mais captivante do mundo volta para um ano de drama, intriga, beleza e suspensão. O futebol é de volta. Os torres foram eliminadas. Estamos esperando a jogo de sete no final de semana, 빵, bisenta, 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 bisenta. Quem você gosta do final da semana? Deve ser um destino selecionado? Sim. Sim. Você pode começar? Se esforçando. Se esforço! Se eu quiser, se esforço! Se você quiser se esforço! Índio come chota, índio come Píjate de bró, fíjate Primeiro time em Toulouse? Primeiro time em Toulouse? Primeiro time em Toulouse? Primeiro time em Toulouse? Música You have to respect this law, if you want to survive in Portugal, believe me, if you don't debate with me, you have two doors at your right, and the law is simple, Cristiano Ronaldo is the best football player ever! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri